Oi, crianças! Hoje nós vamos fazer a nossa atividade aí no livro de geografia. Abram, por favor, aí na página 151. Hoje nós vamos ver sobre a lateralidade, esquerda e direita. Então, neste capítulo, vamos trabalhar um pouco com a ideia de lateralidade. Então, observa aí a menina. Na mão direita, ela segura uma flor. Na mão esquerda, ela segura um livro, tá? Você já deve ter escolhido com qual mão você escreve. É a direita ou é a esquerda? As pessoas que escrevem com a mão direita são destras. As pessoas que escrevem com a mão esquerda são canhotas. Então, direita, pessoas destras. Esquerda, pessoa canhota. Não se esqueça disso, viu? Pode cair na nossa provinha. Então, destra é as pessoas que escrevem com a direita. Canhota são as pessoas que escrevem com a esquerda. Lembrando que a gente tem que sempre ver a posição que a pessoa está. Qual eu estou de frente para vocês? Então, a minha direita fica essa e a minha esquerda fica essa. Se eu virar de costa, a minha direita muda, fica de cá e a minha esquerda fica de cá. Então, preste atenção na posição que a pessoa está. Na número 1, então, eu quero que você escreve com a mão direita ou a esquerda. Você escreve, você vai desenhar para mim. Se é com a mão direita ou com a mão esquerda que você escreve. Desenha aí a mão para mim que você escreve. Na número 2, marque um X nas pessoas que estão à direita da escada. É igual eu falei, você vai ver a posição que ela está. Você vai virar e vai ficar igual ela. Vocês estão vendo que eu estou de frente para ela, mas ela não. Então, você vai ver aí a posição que essas pessoas estão para encontrar à direita e à esquerda. 3. Continue desenhando os objetos à direita. Então, vimos aí os objetos em cima de uma bancada. Então, qual que é a direita? Olhe aí do jeito que você está olhando e veja qual é a direita aí, ok? Feche os olhos e imagine a frente da sua escola aí na número 4. Desenha para mim a frente da escola. Na número 5, na A, você vai pôr o que está localizado à direita da escola. E o que está localizado à esquerda da sua escola, tá bom? Você vai olhar assim, ela de frente. Você vai estar de frente para a sua escola. Você vai ver o que tem à direita e o que tem à esquerda, tá bom? Na número 6, pediu para a gente pesquisar aí alunos da nossa sala, os seus amigos. Quais que escrevem com a mão esquerda? Então, depois na nossa aula Zoom, nós vamos perguntar quem escreve com a mão esquerda e depois a gente responde essa aí, essa número 6, tá bom? 7. Continue desenhando as flores na mão esquerda da menina. Então, você vai continuar desenhando aí na mão que está vazia, né? Que é a mão esquerda, mais flores, né? Continuar desenhando flores na mão da criança. Na 8i é só para a gente observar, né, crianças? Esse relógio, ele está de frente para a gente. Então, ele está girando o quê? Da esquerda para a direita, o relógio, né? Ele está girando. Então, porque ele está assim. Se a gente virar assim, a gente vai ver que ele está aí, né? Da esquerda para a direita, tá bom? Então, muito bem, crianças. Essa é a nossa atividade de hoje no livro de geografia. Respondam e eu já volto com a correção. Então, agora nós vamos corrigir a nossa atividade de geografia. A número 1, ela é pessoal. Então, você vai desenhar a sua mão, a mão que você escreve, tá? Na 2, as pessoas que estão à direita, crianças, são essas duas aqui, ó. Esses dois meninos aqui, a loirinha e esse moreninho. Então, esses são os que estão à direita, ó. Eu virei para a minha frente, essa é a minha direita. Então, eles estão à direita. Esses dois aqui que você vai marcar o X para a minha, tá bom? Na número 3, pediu para desenhar à direita. Então, você vai desenhar aí, ó, do lado do troféu, tá? Que é à direita, tá bom? Você olhando de frente, aqui desse lado, é à direita, tá bom? Então, você vai desenhar aí dois objetos à direita, ok? Muito bem, a número 4, ela é pessoal. Então, você vai desenhar aí à frente da sua escola, como se você estivesse olhando ela. E o que que está localizado à direita da nossa escola? Então, à direita, tanto à direita quanto à esquerda da nossa escola são casas, né? Não tem nenhum prédio, nenhum supermercado, nada. São duas casas, tanto na direita quanto na esquerda. São moradias, casas, né? Então, você pode pôr aí na A, casa, e na B, casa, né? Que tem à direita e à esquerda da nossa escola. A número 6 também vamos responder depois, quando a gente descobrir quem é que escreve com a mão esquerda. E a número 7 é somente desenhar aí a florzinha na mão da criança, dessa forma, ok? Então, muito bem, crianças, essa foi a nossa atividade de geografia, tá muito fácil, muito tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o nosso próximo vídeo.